A Pana Pana Iaia Vamos viajar, vai ter clarear o dia De dia tramo nas pausas, de noite vou pro salão Tô tomando mais de outras, que é pra não esfria não A trocada tem a cabeça reclamar Tomo um comprimido e deixo o dia clarear A Pana Pana Iaia e para esfria Tô na Pana Iaia e para esfria Vamos viajante, vai ter clarear o dia De dia tramo nas pausas, de noite vou pro salão Tô tomando mais de outras, que é pra não esfria não A trocada tem a cabeça reclamar Tomo um comprimido e deixo o dia clarear Tomo um comprimido e deixo o dia clarear o dia clarear Tomo um comprimido e deixo o dia clarear o dia clarear Tô tomando mais de outras, que é pra não esfria não Tô tomando mais de outras, que é pra não esfria não A trocada tem a cabeça reclamar Tomo um comprimido e deixo o dia clarear A Pana Pana Iaia e para esfria Vamos viajante, vai ter clarear o dia A Pana Pana Iaia e para esfria Vamos viajante, vai ter clarear o dia A Pana Iaia e para esfria Amém